E aí pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra gravar outro vídeo de patins E hoje a Uetia Silva tá fazendo aniversário, então parabéns! E beijos para Sueli Magalhães, Júlia Tcheres e Bruna Long E aí Bom, espero que tenham gostado, que curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal E assistam meus outros vídeos de patins, vou deixar aí nos cartões os meus playlists Beijos e até o próximo vídeo! Tchau! 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 Tchau!